Olá! Segue aqui nosso lançamento, tá bom gente? É a antena colinear de dois elementos irradiantes, tá? Com ganho aqui, e ela é dual band, tá? Uma antena colinear dual band. Produto nacional feito aqui pela nossa engenharia, tá? Vai estar em lançamento agora, em breve aqui. O que que acontece? Ela consiste de dois elementos irradiantes, ó, o primeiro elemento aqui dual band, combinado com o segundo elemento dual band. Então ela justifica um efeito colinear aí, uma maior propagação, tá? Girando 8 dBi de ganho em VHF e 15 dBi, né, em UHF, tá bom? Vamos explicar mais um pouquinho da antena aqui, ó. Então, ó, é uma haste aqui de inox, ó, dual band, tá? Acompanhada de uma outra haste de aço inox aqui também, pro plano terra. Aí ela acompanha aqui uma base de alumínio, tá? A braçadeira aqui de, tá solta aqui, mas é de zincado, né, pra aguentar o tempo mesmo. Esse cano aqui não acompanha o produto, porque ele tem que ser grande, né, é um tubo de televisão de 3 quartos, tá? Aí acompanha aqui o cabo, que já vai com o produto, né? Aí vai sair assim, ó, com o conector UHF aqui na ponta, pra você conectar no seu rádio, seja a Biofing, a Exo, Kenwood, Motorola, enfim, qualquer outro tipo de rádio que você tiver aí. Basta usar o conector adequado aqui pro UHF. Outra base de alumínio aqui, tá? Os suportes aqui. E outra haste aqui, radiante do dual band, ó. Tá? E aqui também vai de aço inox, tá? E é isso aí, gente, ó. Suporta aí, ó. Mais de 400 watts. Super qualidade. Compacto, né? Com a antena compacta e girando empregos aqui no Brasil, tá bom, gente? Qualquer dúvida aqui, ó. Inscreva-se aqui no nosso canal aqui, ó. Tem sempre novidades pra parte de rádio, comunicação e telecomunicações. E deixe sua pergunta aqui, ó. No campo de perguntas aqui. Será um prazer em poder ajudar, tá bom? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, né? Como a gente pode observar aqui, ó. Tudo feito em alumínio, desencado, feito pra durar mesmo. Aguentar o tempo. E pra melhorar a sua propagação, tá? Ele atende aqui pra rádios aí. HTs, móveis, tá? O uso fixo, o móvel. Na verdade é uma rádio móvel que você pode usar como uso fixo, né? Seu HTzinho, seu rádio móvel mesmo. E pra VHF e UHF. Aumentando, assim, bastante, né? Significativamente a cobertura do seu rádio. Tá bom, gente? Um abraço aí. Muito obrigado aí. E até a próxima aí, ó. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal aqui. E deixar sua pergunta aqui, ó. Se tiver alguma dúvida aí a respeito do produto, tá? Vamos colocar aqui embaixo também o link de venda desse produto aqui exclusivo, tá bom? É isso aí. Um abraço. Muito obrigado aí por perder um pouco do seu tempo em ouvir o nosso vídeo. E até a próxima aí. Abração. Tchau, tchau.